Temos hoje aqui mais um lindo deck da Tecnix, desta vez um M226 A gente começa observando aqui, gabinete traseiro em muito bom estado Pouquíssimas marcas, tem um risquinho aqui E painel traseiro muito legal, novíssimo Com todos os descritivos aí Tá aqui o modelo dele, funciona em 110 a 240 volts, 50 e 60 Hz Com a etiqueta original ainda que você é de fábrica Essa aqui saia avisando que ele estava em 220 quando você é de fábrica Tinha que mudar, esse aqui já está em 110 volts E tem as conexões aí, em e out, em excelente estado também A gente tá vendo um aparelho muito legal Aqui ó, seletor de voltagem, pra gente mudar A gente vai ver aqui também o cabo de força ainda original também Emblema do fabricante aqui da época Eu vou fazer as conexões, vou virar, a gente volta já já pra testar esse aparelho Virei o deck, a gente vai poder apreciar muito bem esse equipamento Esse Tecnix que é um M226, né? A gente vai, na verdade, começar já com a gravação Eu vou ligar ele aqui Ele acende o display em azul, muito bonito Eu vou abrir aqui o compartimento Porque enquanto ele gravar, a gente vai vendo o equipamento Falando um pouco sobre ele, assim o vídeo não fica tão alongado e chato, né? A gente tenta minimizar isso aí, ó Então, contador aqui eu zerei Vou acionar a pausa e rec Ele já acionou aqui a luz de gravação, o ledzinho de gravação E a gente vai soltar uma música aqui E nós vamos soltar a gravação aqui também Então a gente vai vendo ali, ó Ele já tá em pleno funcionamento, aí gravando, né? O equipamento é muito preciso, muito bacana Tem uma gravação muito bonita, vocês vão ver Aí, ó É o contador em funcionamento e a fita rodando normalmente Gabinete da K7 completo, aí não tá quebrado Ele tem uma mancha Aqui assim, ó, dá pra perceber E tem alguns detalhes de serigrafia comum na palavra Tecnix E mais essa aqui também Ele tem aqui a conexão pra fone de ouvido, estéreo Tem aqui todas as teclas, né? De função pra você adiantar, atrasar, gravar, pausar, enfim Aqui você aciona microfone ou linha Ele tem controle de Dolby, aí, né? Filtros de ruído, B e C E tem as conexões pra microfone Dois microfones aí, estéreo Lado de centro, um lado direito e um esquerdo E aqui você regula pra gravação, né? Pra fita normal, como o metal Esse aqui é o nível de gravação Pra você ajustar E poder aí tirar o melhor proveito Da sua experiência Gravando com uma K7 A gente vai vendo o equipamento aí Que tá muito bonito Tirando aqueles detalhes A gente vê que ele tem Uma presença muito legal mesmo Eu vou mostrar agora aqui de longe E com isso a gente já tem aí 23 ciclos Eu vou dar pausa aqui Vou dar o stop Tirei a pausa Eu vou desligar O CD E vou acionar o monitor Pra gente ouvir Como ficou essa fita aqui Antes de ouvir Nós vamos adiantar um pouquinho a K7 Aqui, ó Ver que tá funcionando O avanço Dei o stop E agora a gente volta Até aproximadamente o zero E aí a gente vai Ver como ficou essa gravação Apertei aqui Eu vou dar o play Vamos ver então Como ficou essa gravação A gente primeiro vai ver aqui, ó O contador e fita funcionando Aqui, ó As barrinhas aí Também funcionando normalmente E a gente vai ver principalmente A qualidade da gravação Como a gente vê Não é uma gravação abafada Ela é limpa E muito fiel Ao que foi o áudio original Tocando os dois canais Tá aí o equipamento Em pleno funcionamento É o M226 Da Technics E com isso Eu vou ficando por aqui Mais uma vez Agradecendo sempre A atenção De todos vocês Grande abraço a todos Até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Até lá Tchau